De um dos maiores bruxos a bispo da igreja católica, São Cipriano ficou conhecido pelos dois mundos, onde como bruxo conseguia lançar feitiços sobre qualquer pessoa que quisesse. Isso fez ter ajuda e contato com o próprio diabo, que lhe dava ainda mais poderes. Porém, a fé de uma mulher mudaria sua vida da noite para o dia. São Cipriano se converte, é aceito pela igreja e passa a lutar pela fé. Essa atitude acabou mudando muitas coisas dentro da própria igreja, e é essa a história que contaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre São Cipriano, aquele mesmo do livro de São Cipriano, que ficou tão famoso no ano passado por conta do Lázaro e a reza da cabra preta e tudo mais que foi dito, que é um livro místico, um livro que fala sobre magias, invocações, sobre feitiços, sobre formas de atrair coisas e formas de afastar coisas da sua vida e da vida de terceiros, né? Então é um livro muito procurado, mas a gente vai falar sobre o São Cipriano, que é quem é citado pelo livro, né? Seria esse grande mago do ocultismo, que depois se torna uma grande pessoa da religião católica, certo? Hoje eu estou aqui com o Digo Black, ele vai me ajudar. Salve, Digo Black, como é que está? Salve, meu querido, como é que estamos? Estamos bem, estamos bem, a gente está indo aí, né? É só essa chuva que está aqui em Balneário. Pô, está chovendo muito Balneário Camboriú, está chovendo aí onde você mora, comenta aí para nós, comenta, está chovendo, não está, mentira, a galera não vai comentar, ninguém que comenta. A galera tem que comentar algumas coisas, tipo, coisas que só tem na sua cidade, porque a gente sempre fala de Balneário, várias paradas e a gente acha que todo mundo conhece, mas ninguém conhece. É verdade, ninguém conhece. Então eu acho que o pessoal aí que está vendo esse vídeo, comente alguma coisa que deve ter na sua cidade e que possa... Que não tem aqui, que tu acha que tem aí que não tem Balneário. Isso. Vamos lá, esse é o desafio. Qual que vai ser a média de likes, então? A média de likes vai ser 19.251. 19.251 likes e a gente vai falar, então, sobre o São Cipriano. O São Cipriano escreveu um livro chamado The Catholic Ecclesiate Unitate, que é uma obra de escrita que foi feita ali por volta de 251 d.C. Foi com essa obra que ele foi considerado um pai da igreja cristã. Esse nome de pai da igreja é dado não somente a ele, tá? É dado a todos aqueles que escreveram livros sagrados e livros que foram para a Bíblia, principalmente. E é um termo que foi utilizado pelos próprios cristãos a partir do século V. E de lá para cá o São Cipriano esteve nessa lista. Então, além de toda essa história mística em volta dele, ele é muito importante também para essa religião. E por que esse livro dele se tornou tão importante naquela época, né? Por que a escrita dele foi destacada? Porque era uma época de perseguição aos cristãos. Teve uma sequência de imperadores ali, o Décio, o Valério e o Diocleciano, que perseguiram os cristãos porque eles não se adaptaram a adorar os seus deuses. Os romanos conseguiram aceitar, por exemplo, os judeus, que também eram monoteístas, né? Que foram respeitados ali, porque já tinham uma religião há um bom tempo. Os cristãos eram de uma nova religião, uma religião recente, entendeu? E por isso era vista como uma seita, como algo ruim. Então, essa questão não era bem vista e não era tolerada. E muita gente acabou sendo morta por isso. E muita gente, inclusive, virou mártir da igreja. Mas também teve muita gente que mudou de lado e passou a adorar os deuses romanos justamente para não ter que morrer, né? Foi uma época chamada de lápis, uma época bem complicada ali para os cristãos. E foi nessa época que o São Cipriano falou sobre as pessoas. Porque ele falou sobre a volta dessas pessoas, elas voltarem para o cristianismo, né? Se elas poderiam voltar direto, se teria alguma punição ou algo do tipo. É esse livro que dá tanta importância para ele. Vamos falar agora um pouco sobre o início da vida dele. O Cipriano nasceu ali por volta de 210 d.C. A gente fala por volta porque é difícil ter exatidão com esse tipo de dado. Mas em qualquer fonte que você for ver, você vai encontrar um ano 210. Ele pertencia a uma família que era uma família rica, né? De Cártago. Cártago é uma capital romana, foi uma capital romana na África do Norte. Então ele morava na África, entendeu? Só que naquela época o Império Romano já tinha expandido para além do continente europeu. Para você ter uma ideia de como era a cidade, Cártago tinha suas próprias divindades. Não tinha um Deus único como os cristãos seguiam. E o Deus mais poderoso era o Baal. Que inclusive, para muita gente, é ligado ao satanismo, né? Então na época era comum que fizessem sacrifícios para o Baal. Até mesmo de pessoas, inclusive de crianças. Tem até uma passagem bíblica em Jeremias que fala um pouco sobre o sacrifício de criança que era feito lá nesse local para o Baal. E edificar os altos de Tophete que está no vale do filho de Inon para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas. O que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Portanto, esses que vêm dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tophete, nem vale do filho de Inon, mas o vale da matança. E enterrarão em Tophete por não haver outro lugar. Ou seja, aqui está falando sobre o costume de realmente sacrificar o próprio filho, e a própria filha no local, que não foi pedido por Deus em nenhum momento pelo Deus cristão, né? E que para eles era algo chocante a ponto do cara falar não, realmente eu não vou me converter a essa religião, entendeu? Então era um local que já tinha esse conflito desde aquela época que foi crescendo assim como o São Cipriano também foi crescendo no local. E quando ele era criança ele aprendeu bruxaria, ele foi ensinado bruxaria. Porque tinha lá a Irmandade dos Magos no local que dava esse tipo de aula onde ele ensinava, por exemplo, alquimia, né? Que naquela época alquimia era vista como física hoje, por exemplo. Biologia, entendeu? Era uma matéria que era considerada. Então alquimia, adivinhação, foram estudos que ele foi fazendo desde o início da vida. E essas paradas de alquimia, essas pessoas que estudavam alquimia sempre foram vistas como magos, digamos assim, né? Porque a alquimia busca algo que realmente é transformar, por exemplo, qualquer coisa em ouro, né? É uma das buscas da alquimia. E a outra é conseguir um elixir que gere a imortalidade. Se você realmente conseguir cumprir qualquer uma dessas duas coisas, parece muito com bruxaria mesmo. E ele viveu muito tempo, então, ali fazendo bruxarias, aprendendo bruxarias e invocações. E aprendeu, inclusive, a jogar feitiços nas pessoas. Então ele tinha vários tipos de vítimas, mas tinha um tipo preferido, que eram jovens mulheres. Ele tacava o feitiço nelas, conseguia seduzir e conseguia ter relações sexuais com essas mulheres. E como que ele conseguia isso? Ele tinha o poder, porque o diabo dava o poder pra ele de fazer o feitiço. E o diabo, em troca, via ele fazer o mal. Porque o diabo não poderia fazer o mal se não tivesse alguém fazendo por ele, entendeu? Então ele ficou muito famoso entre os bruxos da época e entre todas as pessoas de forma geral, né? E só lá por volta de 40 anos que ele chega a ter contato com a religião. Então, depois de muito tempo, né? Ele passou um bom tempo da vida dele, ainda pensando nessa época, que as pessoas viviam muito menos, né? Passou boa parte da vida dele sendo um mago, sendo um bruxo mesmo. Inclusive, sobre os poderes dele, você pode ver o nosso vídeo aí sobre o livro de São Cipriano, que a gente fala exclusivamente sobre essa parte aqui. Então, vai lá e assiste que vai completar esse vídeo de hoje. E como que aconteceu, então, a conversão do Cipriano? Ele tentou, em algum momento, atacar uma garota, uma moça, que ela era cristã, atacar esse feitiço nela, e não conseguiu fazer com que o feitiço controlasse a garota, como tinha feito já várias vezes. A garota fez uma cruz antes de receber esse feitiço, e ele percebeu isso. Ele ficou tão intimidado por ela ter conseguido se blindar dele, que ele repetiu a cruz. E quando ele repetiu a cruz, ele quebrou ali o pacto com o diabo. Nossa. Logo em seguida... É doideira, né? É doideira demais, né? Logo em seguida, então, ele se sentiu chamado pra poder seguir a Deus, né? E começou a ser uma pessoa com fé. E ele se juntou a um padre da época, um idoso chamado Cecília, com quem ele parece ter vivido durante um tempo. O Cecília, à beira da morte, confiou no Cipriano os cuidados da esposa e da família dele. Nessa época, ele fez o catecomeno, que é uma espécie de catequese, pra quem quer trabalhar na igreja católica. E ele ficou ali cursando com esse padre, até que conseguiu, então, o direito de ser batizado e ter os pecados dele perdoados, né? Inclusive, essa garota que conseguiu ali, né, impedir o feitiço do Cipriano, por muita gente, também é considerada uma pessoa santa. É a Justina. Nessa época, então, que ele passa a ser uma pessoa da igreja, ele abre mão de toda a riqueza que ele tinha. Lembra que eu falei que os pais dele eram ricos, né? E ele abre mão de duas coisas que os pais deram pra ele, basicamente. Que era dinheiro e uma cultura pagana, uma cultura de outras religiões. Essa grana dele dá, então, aos pobres. Não dá diretamente pra igreja, dá aos pobres, pras pessoas. E aqui, ele ganha muita admiração. E logo em seguida, então, ele consegue passar de sacerdote já pra bispo. E essa subida dedicargo acontece naquela época que a gente tava falando. Onde a igreja africana, né, tava sendo muito contestada. Onde os cristãos estavam sendo perseguidos. E também teve uma doença que rolou nessa época. Que é a peste de São Cipriano. Ou a peste de Cipriano. Que foi uma peste que ele escreveu sobre. Ele registrou. Por isso que é dado o nome pra ele, entendeu? Dizem que essa doença se espalhou como uma pandemia. Ficou ali com um problema durante 20 anos. Duas décadas, olha só, bastante tempo. E no auge, chegou a matar 5 mil pessoas por dia, cara. Então, foi realmente algo muito forte. Falam que provavelmente foi varíola. Ou foi sarampo, né. E na época, eles não sabiam o que era. Inclusive, chegou a atingir um imperador da época. O imperador romano, o Claudio. Que faleceu dessa peste. Como tava tendo essa peste. E já tava tendo a caça aos cristãos. Muitos cristãos viram assim. Pô, eu tô sendo caçado. Tenho que sustentar com a minha fé e pagar com a minha vida. E não tô sendo protegido por Deus nessa peste. Então, vou abrir mão da minha religião mesmo. E vou passar pro lado dos romanos. Com isso, vem o livro dele. E vem popularidade em cima do livro. Porque o livro, ele prega ali uma penitência canônica. O que que é isso? É uma espécie de pagamento pra poder receber ali o perdão, né. Que até hoje, se você ver, os católicos, eles têm um pouco disso, né. Quando eles cometem um pecado, eles falam com o padre, o pecado que cometeu. E ele passa ali um dever do que o cara deve fazer em rezas e orações, né. Pra poder conseguir o perdão, né. Só que nessa época, a punição era muito mais severa e muito longa, né. Então, existiam ali três tipos de corrente. Uma parte achava que não deveria ter punição, que deveriam abrir pra qualquer pessoa. Uma outra parte achava que não deveriam aceitar ninguém, de nenhuma forma, certo. Que a única forma de ter o perdão pra aquelas pessoas seria a morte. E uma outra parte achava que deveria ter aceitação, mas com uma punição. Que é essa parte do São Cipriano. Só que o São Cipriano teve que relaxar isso justamente por conta da praga que tava acontecendo. Porque nessa época, todo mundo tava muito doente. Todo mundo tava precisando de ajuda. E eles começaram a ajudar todo tipo de pessoa. Inclusive, quem caçava eles. Então, não era incomum você ver um romano ali doente. E um cristão que deveria estar sendo caçado por ele, né. Tratando esse romano. Depois dessa fase, ainda o Cipriano passa por um outro momento de destaque, né. Quando ele se opõe ao Papa Estevão, né. Ele era amigo de um outro papa, o Papa Cornélio. E ele não gostava do Estevão. E tem até motivos. A gente já falou sobre ele também num vídeo aqui no canal. Os quatro piores papas da história. E você vai ver por que ele não deveria ter sido o papa mesmo, né. E na época, o Estevão começou a batizar as pessoas. As pessoas, muito parecido com o que acontece hoje na igreja evangélica. Depois de já ter cometido algum erro. Depois de adulto, né. Não quando criança. Pra poder perdoar essas pessoas, entendeu. Só que não era algo bem visto. Não era bem visto pelos bispos. E nem bem visto pelo Cipriano. E ele bateu de frente com o Estevão. O Estevão chegou a falar. Ó, eu vou te excomunhar. Eu vou tirar de você o seu cargo de dentro da igreja, né. E vou te expulsar da igreja se você continuar. E mesmo assim, ele continuou. Então, o Estevão mandou ali exilar o Cipriano. Foi mandado pra fora da cidade dele. E aí, depois foi chamado pro julgamento. Quando ele foi mandado pra fora da cidade. Os caras, na verdade, não conseguiram tirar ele da cidade. Porque tentaram tirar ele. Ele falou, não. Eu quero que o meu povo veja e seja testemunho do meu martírio. Ou seja, da minha morte por algo que eu acredito, né. Vou dedicar minha vida por algo que eu acredito. Não vou sair da minha cidade. Pode tirar minha vida. Ele, então, acabou sendo executado. E por conta disso, virou uma grande figura pros religiosos. São Cipriano foi declarado pela igreja católica. O padroeiro da África do Norte e da Argélia. Sua festa, até hoje, é marcada pro dia 16 de setembro. Quando se comemora também a festa do santo Papa Cornélio. Que era um amigo dele, né. A festa dele apareceu ali no calendário romano geral. De rito romano desde o século XIII. Então, tipo, faz bastante tempo que ficou sendo um dia especial pros católicos. Só que foi excluído em 1969. Porque foi contestada a evidência histórica de que ele existiu. Inclusive, tem uma confusão aqui, tá. Tem um outro São Cipriano que existiu também. Quase na mesma época. Ele nasceu em 210. O outro nasceu em 250. E que são quase sempre misturadas as histórias dos dois, né. Então, existe uma confusão e uma dificuldade histórica de comprovar algumas coisas dele. Mas também, ao mesmo tempo, tem muita coisa dele que mostra que ele existiu. Só não mostra esse passado dele, talvez, entendeu. Como alguém que foi bruxo e se converteu. E também, assim, o que é bruxaria, né. Pra nós, hoje, bruxaria é uma noção. É, literalmente, o cara fazer, sei lá, esse microfone virar um rato. Do nada. Não é? Isso, pra mim, é bruxaria hoje. Nada além disso vai me convencer. Pra aquela época, bruxaria era qualquer coisa que era fora da religião. Ou tinha um paganismo. Que era quem acreditava em outros deuses, né. Era o que o São Ciprino fazia na época. Ele acreditava em outros deuses e lançava feitiços e fazia coisas que ele acreditava. Certo? De outra parte, de outras religiões. Então, realmente, é fácil você ver isso aqui como bruxaria. E é fácil você ver isso aqui como satanismo. E por isso, até que alguns grupos satânicos escolheram ele como símbolo, entendeu. E fizeram dele um símbolo aí de dualidade, né. Que metade das pessoas que gostam são muito religiosas pro lado de Deus. E metade das pessoas que gostam dele são muito religiosas pro lado do diabo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da forma como a gente contou a história. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e conheça aí o nosso quadro Mistérios da Bíblia. A gente já tem dois episódios e eu acho que você vai curtir. Beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.